Mais um lote de vacinas da Pfizer começa a ser distribuído hoje pelo Ministério da Saúde com 1 milhão 120 mil doses do imunizante. E essas doses tem público definido, como explica pra gente agora o repórter Tiago Pimenta, lá do Rio de Janeiro. Oi Tiago, bom dia! Oi Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. É isso mesmo, o novo lote com as vacinas da Pfizer é destinado a pessoas com comorbidades gestantes e puérperas, que são aquelas mulheres que tiveram bebê há menos de 45 dias. Essas vacinas vão ser usadas para aplicação na primeira dose. Todos os estados, além do Distrito Federal, vão receber os lotes da Pfizer, que foram divididos de forma proporcional e igualitária. Como a Pfizer precisa de armazenamento em baixíssimas temperaturas, a remessa vai ser entregue somente às capitais. De janeiro até hoje, mais de 75 milhões de doses de imunizantes, incluindo esse novo lote, foram distribuídos. Cerca de 47 milhões de doses já foram aplicadas. E na sexta-feira, a Fiocruz anunciou que deve começar a produzir, ainda neste mês, o IFA, a matéria-prima da vacina. A expectativa é que as primeiras doses produzidas com tecnologia 100% nacional sejam entregues em outubro. Quem explica é o vice-presidente de gestão e desenvolvimento institucional da Fiocruz. Vamos acompanhar. A nossa expectativa é que no dia 15 de maio a gente comece a produção nacional. E lembrando, há um processo, uma trajetória regulatória. Nós vamos ter que produzir uma série de lotes de validação, acertados com os procedimentos internacionais. E, a partir daí, a gente já começa a produzir escala industrial. No entanto, esses testes que serão produzidos nessa escala deverão aguardar o registro definitivo da Anvisa. A nossa expectativa é que, em outubro, a gente já tenha a liberação para que a gente comece a entregar esses lotes que já foram produzidos de maio em diante. Obrigado.